Música Queridos irmãos e irmãs, queridos benfeitores e benfeitoras, queridos internautas, queridos irmãos, saúdo a todos vocês, com saudação franciscana, de paz e bem, e que bom meus irmãos, estamos no final de mais um mês, hoje dia 30 de setembro, último dia do mês, e estamos encerrando o nosso mês da Bíblia, mas espero que não esteja encerrando o nosso contato com a Bíblia. Esse mês de setembro, onde é colocado para se meditar sobre a Palavra de Deus, não significa que acabou o mês de setembro, jogamos a Bíblia no canto e deixamos de lado. Não. Tudo isso é para despertar em nós um desejo pela Palavra de Deus, para traçar uma meta na nossa vida, de todos os dias ela ser nosso alimento diário. E hoje a igreja traz como memória São Jerônimo, esse grande tradutor da Palavra de Deus, que traduziu a Bíblia para o latim, e hoje a igreja celebra, justamente por isso que é colocado o mês da Bíblia no mês de setembro, porque se celebra São Jerônimo. Esse grande tradutor, e ele falava assim que quem nega a Bíblia, nega o próprio Cristo. E hoje a igreja nos propõe o Evangelho, onde Jesus fala para a cidade de Corazim e Betizaida, dizendo, ai de ti Corazim e Betizaida, se tivesse sido realizado o milagre que se realizou em Tira e Sidônia, eles teriam se convertidos, porque Jesus muitas vezes visitou essas cidades e essas pessoas permaneceram com o coração duro. E nós também, meus irmãos, somos visitados por Cristo muitas vezes, somos visitados por Cristo de várias formas, e muitas vezes permanecemos com o nosso coração endurecido. que nós possamos ser essas pessoas mais sensíveis à palavra de Deus, mais sensíveis à visita de Deus, de Jesus Cristo, que vem de várias formas, por meio dos nossos irmãos, por meio de uma palavra amiga, por meio de uma situação na sociedade, que Jesus quer nos falar alguma coisa, mas nós estamos tão cegos, muitas vezes cegos dos nossos propósitos, que idealiza a nossa própria imagem, e esquecemos do próprio Cristo. Nós temos, meus irmãos, de aprender a reconhecer a presença de Jesus na nossa vida, no nosso dia a dia, e possamos estar, a partir de hoje, estar sensível a essa mensagem de Jesus que vem até nós sempre, por meio dos irmãos, como eu já falei, por meio de alguma situação. E assim queremos pedir a bênção de Deus, para que possamos ser sensível à visita de Jesus em nossos corações. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja Senhor Deus do Universo, que fez todas as coisas, e que todas as coisas está a serviço da vida e do amor. E que o Deus Todo-Poderoso, pela força do Espírito Santo, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.